Especialmente pra rapaziada do Dutra 2 Os molekão na cola comigo, tá ligado? E aí, Murilo E aí, quebrado Rapaziada do Baciado Murilo Azevedra Hoje, amanhã e sempre Os menor da favela tá com os kit bolado Só fumando skunk e os com tá debochado De rádio no beco, alerta sempre acionado Eu tive que dar um salve nela, pra mim poder dar uns Falei pra você que nós tava avançadão, dois mil e trinta, bebê É vários beck, é vários gado O DJ do baile vai apertar o baseado O meu mano Peter vai apertar o baseado É vários beck, é vários gado O DJ do baile vai apertar o baseado O meu mano Peter vai apertar o baseado Ela fuma um e dá os dois Quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois E me mama depois Vai, dance e mara parliament, vai parada Vai, dança e maralade Mine, vai parada Vai, dança e maralade Vai, dança e maralade Os menor da favela tá com os kit bolado Só fumando skunk e os com tá debochado De radinho no beijo, alerta sempre acionado Eu tive que dar um salve nela pra mim poder É vários back, é vários gado O DJ do baile vai apertar o baseado O meu mano Peter vai apertar o baseado É vários back, é vários gado O DJ do baile vai apertar o baseado O meu mano Peter vai apertar o baseado Ela fuma um e dá os dois Quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois E me mama depois Vai! Dance e mara lá, dação de mara lá, dação de mara lá Olha que maneiro E aí Peter, olha como o Peter fica na favela Olha como o Peter fica na favela E aí Peter, olha como o Peter fica na favela E aí Peter, olha como o Peter fica na favela